Suzuki Vestron SX250 Essa linda moto aventureira com um nome bem tradicional e com uma marca igualmente consolidada acaba de lançar em países asiáticos, essa é a versão de baixa cilindrada especificamente 250 Seu visual é inspirado na Vestron 1050 XT que já é vendida aqui no Brasil Esse é um dos pontos fortes que chama atenção por ser esteticamente bruta como sua irmã Será que ela teria espaço no mercado? Qual poderia ser seu preço? Será que ela vem mesmo? Aqui é Maicon e seja muito bem-vindo ao canal Moto My Essa moto chegando no Brasil teria de cara alguns concorrentes de peso que seriam Honda XRE 300 Yamaha Lander 250 Royal Enfield Himalayan 411 Kawasaki Versys 300 e BMW G310GS Olhando assim, parece até que o mercado já está saturado com tantas opções Mas meu caro, cada moto dessa tem seu público E mesmo que tenha cilindradas equivalentes e até cavalaria não muito distante uma das outras Há um público muito vasto que dá preferência para esse estilo de motos no Brasil E a Vestron, nessa briga seria algo bem natural Pois ela também tem suas características que agradariam seu público além de ser uma Suzuki Então vamos às comparações No que se refere à motorização, aqui vai algumas informações básicas Lander 249,45 cilindradas, refrigerada a ar 20,9 cv, 2,1 kgfm de torque a 6.500 rpm XRE 300 291,6 cilindradas, refrigerada a ar E a óleo 25,6 cv de potência, 2,8 kgfm a 6.000 rpm Himalayan 411 cilindradas, refrigerada a ar 24,5 cv, 3,2 kgfm a 4.250 rpm G310 GS, 313 cilindradas, refrigeração líquida, 34,5 cv, 2,85 kgfm a 7.500 rpm E versus 296 cilindradas, refrigeração líquida, 40 cv, 2,6 kgfm a 10.000 rpm A Vestron tem 249 cilindradas, refrigerada a ar e óleo, 26 cv de potência, 2,24 kgfm de torque e 7.300 giros Nesse aspecto, mesmo com a mesma cilindrada A Vestron é superior à Lander com a edição da refrigeração a óleo, 6 cv a mais e com mais torque E também, ela é um pouco acima da XRE na minha concepção Porque, apesar de possuir força potência equivalente, alcança isso com 42,6 cilindradas a menos Não estou definindo essas motos apenas por esses aspectos É apenas para termos uma ideia de como seria a Vestron em nosso mercado No que se refere à tecnologia, a Vestron já atende a Euro 5 e já está nas regras da BS6 Tem partida elétrica, 6 marchas, vem com aero 19 na dianteira e aero 17 na traseira Ambas calçadas com pneus de uso misto, sem câmara, nas medidas de 190 e 140 a 70 respectivamente A suspensão dianteira é equipada com garfo telescópio com 120mm de curso Enquanto o monoshoque utiliza ajuste de pré-carga A moto tem injeção eletrônica e usa a tecnologia Suzuki Easy Start Que isso avisa e facilita a partida inicial do motor E o Suzuki Ride Connect, para navegação e conexão com smartphones além da porta USB Fora que ela é totalmente em LED O modelo está disponível em 3 cores Champion Yellow No. 2 Pearl Blazer Range E Glass Sparkle Black Mas e o preço? Vamos ao comparativo Preço de site Lander R$ 22.290 XRE R$ 22.980 Himalayan R$ 21.690 G310GS R$ 37.990 E a Versys R$ 33.190 Na Índia, ela já é vendida a R$ 211.600 Isso numa conversão direta para a nossa moeda Sai em torno de R$ 13.000 Mas é claro que esse preço nunca seria aplicado aqui Pois os nossos impostos elevariam bastante esse preço Mas para termos uma base A Royal Enfield Meteor 350 Lá é vendida por R$ 217.836 E aqui a mesma moto é vendida por R$ 19.990 Nesse raciocínio Se a Suzuki estivesse aqui Como a Honda e a Marra estão E não apenas representada Acredito que o valor dela aqui no Brasil Seria de uns R$ 20.000 a R$ 22.000 Mas estamos falando de Jota Toledo Que não me lembro de um histórico de bom preço Lembra da Inazuma? Então, no que se refere a valores e performance Ela brigaria diretamente com a Lander XRE e Meteor E esteticamente nada perderia para as outras Esse é um novo projeto de custo mais baixo E também se trata de uma monocilíndrica Com esse pensamento, até existe uma chance Agora, perdemos essa chance Se notarmos que a empresa criou a marca JTZ Para termos as motos de baixa cilindrada da Haujui Que é uma subsidiária da Suzuki Representa também a Kinko E há rumores da vinda dessas motos Fora notícias de uma possível representação das Onts Concorrência na própria empresa? Sei não, hein? E para fechar, o canal Bimotoca Trouxe um vídeo dizendo que a Jota Toledo tem interesse nessa moto E agora? Será que ela vem? Você gostaria que a Vestron 250 viesse para o Brasil? Você acha que a R$ 20.000, R$ 22.000 ela venderia? E aí, o que você achou? Fala para mim nos comentários E se você puder deixar seu like e sua inscrição Já vai me ajudar muito Muito obrigado por ter ficado até aqui E valeu! E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?